Durante essa madrugada, três pessoas foram presas pela guarda municipal, acusadas de arrombarem um supermercado na região leste. Foram presos o Edilson Faria, de 38 anos, o Jean Carlo da Silva, de 23 e o Guilherme Geraldo da Silva, de 24 anos. Eles são acusados de utilizarem este Fiat Uno para cometer o arrombamento a um supermercado na avenida Jamil Skaff, no Jardim Abu Safi. O GM Claro, vocês estavam passando ali pelo local e viram a situação? A equipe estava patrulhando no local, estava a equipe GM Claro, GM Maico e GM Dias, com o apoio do GM Rubio e GM Ricardo, em patrulhamento pela avenida Jamil Skaff. Avistamos um Uno dentro do supermercado de Marcha Ré, com dois indivíduos dentro do estabelecimento e demos voz de abordagem para os mesmos. Eles entraram dentro do carro e empreenderam fuga. Em alguns quarteirões, a equipe, em acompanhamento pelos mesmos, pegamos os mesmos no fundo de vale. Daí, o condutor se evadiu no meio do mato e os outros dois foram presos por nós. A Guarda Municipal recuperou os malotes que foram pegos pelos meliantes e o veículo que foi feito a ação. O carro pertence ao Edilson Faria. Ele diz que não estava na situação, mas no momento em que vocês estavam fazendo um acompanhamento ali, eram três homens? Eram três homens. Quando eles pararam o carro no fundo de vale, um se evadiu pelo mato e os dois se renderam no local. Logo após, fomos atrás do Nelson, dono do veículo, que os próprios indivíduos indicaram a localidade e sua residência. Rapaz, os três encaminhados para a delegacia e presos, hein? Agora, eu queria chamar a sua atenção para uma entrevista com eles, hein? Com os três acusados. Tem um ali que é cara de pau em enormidade, hein? Pode rodar. Os três homens foram detidos acusados de um arrombamento a um supermercado. O Edilson Faria, 38 anos, é dono do Uno, que foi utilizado para o arrombamento da porta. Edilson, esse carro aí é seu, né? É meu. E aí você estava nessa fita? Não, eu estava em casa, deitado. É, é o que chegou lá. Você mora onde? Eu moro na Flor de Jesus, no Interlagos. É próximo do local onde foi arrombado, né? Não sei nem onde foi. Você não tem ideia? Não tenho. Agora, teu carro estava aí na parada, você emprestou o carro para esses outros dois homens? Não, eles catou. O meu carro não entrava, fica com chave e tudo lá. Pegou o carro lá em casa. Está dizendo que furtaram o teu carro, então? Furtou. Você não sabia de nada? Não conhece nem o Guilherme, nem o Jean? O Jean eu conheço, o Guilherme não. E o Jean falou para você que ia pegar teu carro? Não. Já tem passagens pela polícia? Tem porte. Porto de arma? Roubo, furto não tem? Não. E os caras usaram o teu carro para dar a ré lá e arrombar a porta? Ele está falando, não sei, agora eu fiquei sabendo, quando eu cheguei aqui. Inclusive os policiais chegaram na tua casa, você disse que estava dormindo, é isso? Estava dormindo, eles acordaram eu. Você trabalha com quem? Eu mexo com o carro que está lá em frente de casa e cachorro. Oi? Eu mexo com o cachorro e os caras arrumam o carro que está aí. Não está nessa parada? Não. Estava nessa fita aí também, por quê? Inclusive está com a mão machucada, machucou aí na hora de arrombar lá o supermercado, é isso? Jean, você fez esse arrombamento, você foi pego ali em flagrante, né? Agora, você conhece o Edilson? Você roubou esse carro dele, furtou esse carro dele, é verdade? Peguei o carro sim, senhor. Você furtou o carro do Edilson sem o consentimento dele? Não sei, ele não estava sabendo, eu peguei. A chave estava lá, eu peguei e saí andando com o carro. Quer dizer que além do arrombamento, você ainda vai responder por furto, é isso? É, se a lei é assim, é isso. Olha a cara de ironia dele, ele falou ali na entrevista o seguinte, ó. Eu pratiquei o furto mesmo, trabalho feito condenado, ganhei uma mexaria, eu vou levar, vou praticar o furto que é dos outros, né? Para dar uma vida um pouquinho mais saudável para a minha família. Mas é um cara de pau, hein?